Ao longo dos últimos anos tem-se ouvido falar muito de fitonutrientes. Nós já falávamos de calorias, já falávamos de macronutrientes, que é a proteína, gordura e hidrato de carbono, já falávamos de micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, e agora estamos a começar a aprofundar mais estudos sobre os fitonutrientes. Mas afinal, o que é que são e para que é que servem? Então, fitonutrientes ou fitoquímicos são termos gerais utilizados para designar alguns dos componentes das plantas. Não são vitaminas nem minerais, mas podem ser antioxidantes, como os carotenoides e flavonoides, que dão cor, cheiro e sabor aos alimentos. E não é fácil decorar o nome deles todos, porque já foram identificados mais de 10 mil. E esses 10 mil podem ser apenas uma pequena quantidade de todos que existem e dentro dos 10 mil apenas alguns foram estudados mais a fundo. Mas afinal, para que é que servem? Estudos em laboratório mostram que os fitonutrientes podem estimular o sistema imunitário, bloquear substâncias cancerígenas na alimentação e no ambiente, prevenir danos e reparar o ADN, abrandar o crescimento de células cancerígenas, aumentar a apoptose, que é a morte programada pelas células, quando uma célula não entra em apoptose, quando deveria entrar, pode causar instabilidade no nosso corpo e, no geral, diminuir o risco de várias doenças, doenças cardiovasculares, cancros, diabetes, reduzir a hipertensão e, ainda, a velocidade do envelhecimento celular. Devido à grande variedade de fitonutrientes existentes, a melhor recomendação que se pode dar é para comerem muitos vegetais, muitas frutas, de todas as cores, de todas as formas, para terem uma dieta variada, para conseguirem um pouco de tudo. No entanto, vamos agora destacar os mais estudados e mais promissores, de acordo com o Instituto for Cancer Research. Então, em primeiro lugar temos os carotenoides, como o beta-caroteno, o licopeno, o luteína e o zianxantina. Podem ser encontradas em frutas e vegetais vermelhos, laranja e verdes, como os brócolos, cenoura, tomate cozido, folhas escuras, batata doce, abóbora, alperce, laranjas e melancias. Quanto aos seus efeitos positivos, podem impedir o crescimento de células cancerígenas e funciona como um antioxidante, fortalecendo o sistema imunitário. Seguem-se os flavonoides, como a antocianina e a quercetina, que podem ser encontrados em maçãs, citrinos, cebolas, soja e produtos derivados de soja, café e chá. Estes podem impedir a inflamação e crescimento de tumores, melhoram o sistema imunitário e aumentam a produção de enzimas desintoxicadoras. A seguir temos índoles e glucocinolatos, como o sulforafano, já falamos muito do sulforafano, que pode ser encontrado em vegetais crucíferos, como brócolos, couve-flor, couve-de-bruxelas. Este pode aumentar a desintoxicação de substâncias cancerígenas ou bloquear, limitar a produção de hormonas relacionadas com o cancro e prevenir o crescimento de tumores. Depois temos o inositol, ácido fítico, que pode ser encontrado em farelo de milho, aveia, arroz, centeio e trigo, frutos secos, soja e derivados. Estes trabalham como antioxidantes e podem retardar o crescimento de células cancerígenas. A seguir temos as isoflavonas, nomeadamente da dezaína, genestaína e glicitaína, que são encontrados na soja e derivados. Estes podem impedir o crescimento de células cancerígenas, limitar a produção de hormonas relacionadas com o cancro e funcionam como antioxidantes. Depois temos os polifenóis, nomeadamente o ácido elágico e o resveratrol, que pode ser encontrado em chá verde, uvas, vinho, principalmente vinho tinto, frutos silvestres, citrinos, maçãs, cereais integrais e amendoins. Estes podem prevenir a formação de cancros, previnem a inflamação e funcionam como antioxidantes. Seguem-se os terpenóides, como o limoneno e o carnosol, que podem ser encontrados em cerejas e cascas de citrinos. Estes podem impedir que as células se tornem cancerosas, diminuir o crescimento de células cancerígenas, fortalecer o sistema imunitário, limitar a produção de hormonas relacionadas com o cancro, lutar contra vírus e funcionam como antioxidantes. E por fim temos as grandes lignanas, que fazem parte da família dos polifenóis, mas é preciso destacá-las por causa dos seus efeitos. Elas são encontradas quase exclusivamente nas sementes da linhaça e reduzem o risco de diabetes tipo 2, cancros, principalmente cancro da mama e próstata e funcionam como antioxidantes. E pronto, após tantos nomes complicados, este aqui é um curto resumo dos benefícios dos principais fitonutrientes, mas dava para escrever um livro inteiro sobre isso. Espero que o vídeo tenha sido útil e não demasiado complicado. Para mim isto aqui é absolutamente fascinante. Por isso isto e muito mais no livro Saúde e Fitness Vigans. Se ainda não compraram, de que é que estão à espera? Os links estão todos aí em baixo. Gostem de se gostar do vídeo, deixem um comentário aqui para o algoritmo do YouTube. e eu vejo na próxima. E aí 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 E aí